Pecônia, né? Não é pecônia, gente, porque é usada no pé. Se fosse na mão, ia chamar maconha, né? Não é pecônia, só é adaptação que ele tá usando pra botar em volta do pé e facilitar a subida, tá? Isso vai ser inacreditável, vai. Uma coisa pra quem vai filmar, preste atenção na subida e fiquem ligados na descida, porque a descida, né, é rápida e todo santo ajuda. Quando é época, ele leva a faca, traz o cacho inteiro pra baixo, então tá o cacho coletado e separado e colocado das rasas pra venda. Depois, é claro, vocês prestem atenção porque depois vocês podem tentar, sem problemas. Se você já tentou... Personal Trainer! Nossa, que legal! Olha só! Essa loucura, gente! Olha, quem faz isso não tem doença do coração! Tem não! Tem não! Você tem toda a razão! Pode morrer de queda, mas no coração... Tá boa! Ela não enverga, não, Ju? Enverga, mas não quebra! Enverga, mas não quebra! Enverga, mas não quebra! Enverga, mas não quebra! Vai! Presta atenção agora no processo estilo preguiça! Vai pular, gente! Vai pular! Vai! Ele vai passar de uma árvore pra outra! Puts! Ele balança! Eu tenho certeza que é necessário isso! Presta atenção agora que ele vem com toda força! E agora, quem quer filmar? Estão filmando já aqui tudo! Daqui pro mundo! Vai! Vai! Vou beber! Vai! Ai, minha Nossa Senhora! Parabéns! Uma salva de palmas! Agora podemos formar!